É o chefe de fila do W52 Futebol Clube do Porto. Venceu as duas últimas voltas a Portugal e quer voltar a ser rei na prova rainha do ciclismo português. Gustavo Veloso estreou-se em Amarante de azul e branco. Antes das primeiras pedaladas, já sentia o peso da camisola? Não, de momento é levecinha, qualidade boa. O que pensa é o corpo e os quilos de toda a parte invernal, mas tem que ser assim. É sempre todos os anos igual, agora toca sofrer acima da bicicleta para chegar à volta, quando toca em bom estado de forma. A condição física, a razão para a ausência de Gustavo Veloso na primeira corrida da época, a volta ao Algarve. Somos 12 na equipa, tem que ficar a grande fora. Eu tenho que estar em forma no mês de julho, há outros ciclistas que iniciaram a época mais fortes. Não adianta nada ir correr para o Algarve fora de forma e tirar o lugar a colegas que podem ter as suas oportunidades agora nesta primeira parte da época. O momento da partida era apenas mais um entre 119. Depois, o galego foi para a frente da corrida trabalhar. Trabalhou, ouviu as indicações do diretor desportivo, trabalhou e continuou a trabalhar. Foram largos quilómetros a pedalar na dianteira, onde o desgaste é maior, poupando os companheiros da equipa para ter energia suficiente na hora de discutirem a subida ao lugar mais alto do pódio. Gustavo Veloso abriu caminho para a vitória de Rafael Reis. O Gustavo tirou cento e tal quilómetros sozinho, foi impressionante o trabalho que ele fez. Cinco minutos e meio depois, lá chegou Gustavo Veloso. Foi o 29º, mas isso pouco importa. O objetivo estava cumprido. O corredor galego ainda teve forças para festejar e para falar. Primeiro, a entrevista para a rádio. Depois, para a televisão. Fui sempre pedalar até aqui, até chegar. Não, correu bem. A verdade é que correu de forma imeliorável. Conseguimos ganhar a prova. O Rafael fez uma corrida inteligente na parte final e conseguiu ganhar. Foi um bom, para mim foi um bom teste. Hoje, sei que amanhã me vão durar as pernas, mas fico satisfeito porque estou melhor do que esperava estar. E antes de descansar as pernas, mais um sorriso para a fotografia com quem por ali anda. Gustavo Veloso e os Dragões estão de volta à estrada. A volta é a grande meta de toda a temporada.